Queria a música da musa, reflete que dela saem As emoções que invocam os mágicos, sons da lira e da minha voz Vindo inspirar brilhantes visões de sua face Desprovida de seu véu, repartir o pão de mel Centuriões, quartiões, atravessa a imagem e se destrói Evaporou Agressões recebi Na minha mente os monstros consumi Você voltou A musa soube inspirar da minha boca soluções Para os meus versos entroncados, paradigmas desconjuntados Ajudou voar num instante Sobre o mar desses sons Desprovida de seu véu, repartir o pão de mel Centuriões, quartiões, atravessa a imagem e se destrói Evaporou Agressões recebi Na minha mente os monstros consumi Você voltou Luz solar Veno e mar Gostosa lembrança de ter Seu olhar Seu amor Como é bom Como é bom te abraçar Como é bom namorar Repartir O espaço Que os laços nos atam Sem seguidos construir Sonhos que o amor expande Da tua mão vamos sair Hoje é dia de seguir O vento E as sombras Siderais O miro que ninguém vai repartir Lindo cais Te aportar Minha nau nunca vai afundar Cai seu véu Beijo Beijo seu Lindo rosto no orvalho E descubra um atalho Pra lhe dizer Que amo você Minha musa Quero um vis Você me faz tão feliz Da tua mão vamos sair Hoje é dia de seguir O vento E as óbitas Siderais O miro que ninguém vai repartir Que amém Eu sou o que é Que amém Eu sou o vento E as óbitas Que amém Que amém Que amém Legenda Adriana Zanotto